Olá, sou o professor Renato Furlaneto, estarei iniciando a aula de Personal Trainer, metodologia para o treinamento personalizado. Primeira aula, iremos falar sobre a fisiologia do exercício. É uma parte muito importante que trata toda a parte do organismo, como o sistema ósseo, o sistema muscular, o sistema articular e os nossos órgãos. A importância disso, parante ao aluno, é qualquer dúvida que ele precisa tirar em cima da parte óssea ou articular, que ele tenha algum problema, você terá subsídios para conversar com esse aluno. Primeira parte, relacionamos a parte do sistema ósseo, falando uma frase muito importante do autor Charro, que estaria citando, os ossos constituem a parte passiva do aparelho locomotor, o seu movimento ocorre em razão da contração e relaxamento dos músculos, que neles se inserem, são organismos dinâmicos e vivos, providos de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, cujo metabolismo influi na função e é influenciado pela mesma. Está continuamente se formando e se remodelando por causa das forças a que está sujeito. Pode alterar suas propriedades e configurações, pois a intenção dessa remodelação é manter a integridade mecânica do tecido. Falando na parte óssea, o osso ele pode modificar através de lesões, através de uma batida, através de qualquer tipo de lesões. Então você pode hoje acertar um aparelho, bater a sua parte de tíbia e essa tíbia sofrer uma alteração através das calcificações ósseas. Muito importante saber a eliminação do osso ou uma calcificação em cima da articulações compromete a parte do movimento do cliente. Então, uma calcificação na parte de um tendão ou em cima de uma parte do final desse tendão compromete movimento. Isso ocasiona dor e esse cliente teria essa movimentação limitada. Então, importante saber sobre calcificações e sistema óssea, seriam as limitações desse cliente. Partindo para a parte de sistema articular. Sistema articular, muito importante que ele controla todo movimento, toda base e toda base do ser humano. Então, todo e qualquer tipo de movimento necessita do sistema articular. Então, a parte de uma corrida ou caminhada, sistema articular do tornozelo, sistema articular do quadril, sistema articular do joelho estariam envolvidos nesse processo. Lesões articulares seriam importantes para você conhecer porque isso você estaria tratando uma pós-reabilitação nesse cliente. Então, um problema articular no tornozelo, um problema articular no joelho, isso afetaria todo comprometimento locomotor desse cliente. Então, lembrando que a articulação seria a vida do movimento. Então, esse cliente teria todo o seu movimento em cima da articulação. Um problema muito grave na articulação de joelho, tornozelo ou quadril, entendeu? Limitaria o movimento desse cliente. Então, a gente estaria trabalhando de uma forma com o treinamento personalizado para cuidar esse movimento, para reabilitar ou pós-reabilitar esse movimento, para que ele esteja um movimento normal. Então, fortalecer a musculatura para melhorar o movimento articular. Vamos agora para a parte mais fisiológica do corpo. Então, a gente vai falar sobre estruturas musculares. As estruturas musculares e a fase da arquitetura da função muscular, a gente teria uma parte de fase de unidade funcional, que seria o sistema contrátil muscular, que seria o nosso importante, seria o sarcômetro. Segunda fase dessa estrutura, seria uma miofibrila, que é composta por diversos sarcômetros. Terceira fase, seria o feixo e os fascículos. Feixes ou fascículos musculares, são diversas fibras que são envoltas num tecido conjuntivo denso, que seria chamado perimício. E a quarta fase, seria o músculo. O músculo é composto por diversos feixes envoltos por facícula de tecido conjuntivo, fibroso, chamado epimício. Nessa parte, a gente estaria ilustrando ela através de um gráfico, que seria colocado agora, que seria todo esse processo dos feixes musculares e a arquitetura do corpo. Agora, vamos separar todo esse processo, toda essa unidade funcional, para entender melhor. Primeiro e mais importante, seria o sarcômetro. Ele seria uma unidade básica de contração. Então, se a gente estiver falando de contração muscular, a unidade básica dele, que teria essa função, seria o sarcômetro. Como ele teria essa função? Ele seria dividido em banda A, ou zona escura. Banda I, que é composta por um disco, que é muito importante, chamado disco Z. Na banda I, ou zona clara, ela tende a desaparecer quando há uma contração muscular. E ela é composta por esse disco Z, onde se encontra a proteína chamada actina, que ela teria função muito importante na transmissão de força, para essa contração muscular. Conhecendo agora essa parte do sarcômetro, onde há a contração muscular, que seria a actina sobre a miosina, a gente agora vai passar para o sistema nervoso. Onde acontece esse movimento, o que faz com que uma contração muscular, ela mande uma informação para o sistema, e o sistema nervoso mande essa informação de volta para o organismo. Ou seja, demanda uma contração muscular, volta para o sistema nervoso, e ele devolve que há essa contração muscular e como vai fazer essa contração muscular. Entender os conceitos relacionados ao sistema nervoso, entender como o corpo funciona e controla os movimentos. Agora a gente vai colocar uma citação, né, para exemplificar melhor esse sistema nervoso. Funcionalmente esse sistema pode ser classificado quanto ao controle involuntário e voluntário. Controle involuntário, sistema nervoso autônomo, é composto por nervos simpáticos e parassimpáticos, que controlam diferentes funções corporais, como frequência cardíaca, contração do miocárdio, contração de músculos lisos e outras. Por sua vez, o controle voluntário, sistema nervoso somático, é caracterizado pelos neurônios que enervam o músculo esquelético, tanto os motores quanto os sensoriais. Então, sistema nervoso autônomo, ele controla toda a parte do corpo, em cima da parte de susto, por sua vez, aumenta a frequência cardíaca. Repetidamente, você faz um exercício que exija demais do seu corpo. Então, ele automaticamente aumentaria sua frequência cardíaca, aumentaria sua pressão arterial sistólica, para evitar que você passe mal durante o exercício. Esse seria o sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso agora somático, ou controle voluntário, ele contraria os neurônios para que toda função do corpo restabeleça o que você está pedindo. Então, uma contração muscular que você tenha, ele pega todo o seu sistema, ele estaria contribuindo para que haja essa contração. Então, o sistema teria uma função principal para a contração muscular. Então, ele age em cima disso. Agora, entraremos na parte de tipagem de musculatura. Muito importante para determinar até a fase de qual atleta você pode ter, ou o que você pode conseguir com esse indivíduo. Então, seria tipo 1, tipo 2 e tipo 2, 2X. Tipo 1, tipo 2, tipo 2X. Algumas nomenclaturas colocam tipo 1, tipo 2A e tipo X. Tipo 1 seria de baixa intensidade. Fibras do tipo 2A e 2X seria de alta intensidade. Indivíduos com tipo 1, tipo 2A e tipo 2X. Tipo 2A e tipo 2X, atletas de resistência e velocidade. Tipo 1, seria predominante. Tipo 1, seria atletas de força ou indivíduos de força. Tipo 2A e tipo 2X, atletas de resistência e velocidade. Passamos agora para a parte de sistema cardiovascular. Essa parte, existe muitos testes que você pode realizar com clientes e, com isso, você executar várias funções dentro do seu treinamento. Essa parte é muito importante para que você faça um treinamento de emagrecimento em cima de zona alvo cardíaco, zona de emagrecimento, fazendo com que o cliente tenha um resultado mais rápido e mais preciso. Utilizem de frequências cardíacas, utilizem de monitores de frequência cardíaca para realizar o movimento com o cliente. Nessa parte de sistema cardiovascular, falaremos a parte de coração, a parte das artérias, a parte de princípios da ACR, que estariam, teoricamente, citando mais a parte nossa teórica, através de slides. Mais importante é saber, por exemplo, que parte de sistema cardiorespiratório e o seu comprometimento estariam contribuindo essas informações para realizar exercícios para nossos clientes, através de exercícios aeróbicos, anaeróbicos e através de frequência cardíaca máxima do indivíduo e como deve ser trabalhado para esse indivíduo atingir um resultado legal e não atrapalhando a sua frequência cardíaca, fazendo com que ele possa vir a desmaiar através de um exercício muito extenuante, que aumente essa frequência cardíaca, após isso abaixar a pressão arterial, fazendo com que esse indivíduo se sinta mal e passe mal durante o exercício. Dentro da parte de sistema cardiovascular, estaremos citando a parte de sangue, de pressão arterial, pressão arterial diastórica, pressão arterial sistólica, o que é isso e para que isso serve, o quanto é importante para o seu indivíduo. O seu cliente vai através de uma frequência cardíaca, uma pressão arterial, que ele trouxe de realização de um teste com um cardiologista. Dentro desse teste, o profissional deve saber o que é citórico e diastórico para que ele saiba conversar com esse cliente e através desse cliente, através dessas informações, trazer esse cliente para você, fazer com que ele continue a atividade física, sabendo que esse profissional que ele está trabalhando tem total conhecimento sobre a parte de sistema cardiovascular. Agora estaremos terminando essa aula e até breve, até a próxima aula.